Vindos ao nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde. E o melhor de tudo é a escolha de vocês, mas hoje estamos fazendo a reação das músicas novas do Filipe Hatt. Bora pra próxima, acende a vela. Cara, a primeira já fiquei louca, imagina essa. Vem reagir comigo, e foi! O combatante voltou pra missão, transparente na opinião. V10, com consciência, não é força nem inteligência, é disposição. Roladão, atento com os otários, focado no momento e é isso. Assim fico se possível, violento se necessário. Mano, não nasci pra pedir, eu tomo, não vou subtrair. Eu somo, arranca a cabeça de quem roga o povo, faria bem melhor pro meu sono. Numa luta que não é só minha, tô sem papar na língua, quem liberou o G.A. só pra perder a linha. Se o senhor é mano, eu tenho raça, eu odeio a minha. Sou eu que tava fumando, beck voando perto. De anjos cegos, a terra mais amor e menos cego. Deus sendo gay preto, o diabo branco e hétero. O mundo estranho, dividido em dois sudos rebanhos. Ninguém pode tá feliz enquanto o desemprego bate recorde junto com o lucro dos bancos. Só vejo guerra e favela, inocente, polícia e bandido que morre. Só tô vendo o rico ficando mais rico e pobre ficando mais pobre. Acende a vela, dê mais amor do que você recebe. Deus me falou, acende a vela, dê mais amor do que você recebe. Dê mais amor. Tô de cima com a visão do dono, é o game, é a guerra dos trono. É o mundo testando o teu santo, é a facada nas costas de um ano. Quem não pega a visão não tá pronto, na floresta de cimento atravesso. Quem não me deixa defender quem eu amo, mas guerreiro de fecha de mão. Negou jamais vai, se dá por vencido. Minha palavra já pode matar, minha linha também pode costurar cicatrizes. Pouco perdido na mão de político, nem protesto, resolve. Nova cidade uniforme, me diz quando que essa casa vai cair. Acende a vela, dê mais amor do que você recebe. Deus me falou, acende a vela, dê mais amor do que você recebe. Dê mais amor. Deus me falou, acende a vela, dê mais amor do que você recebe. Agora, já acabou de novo. Tô acreditando. Gente, eu tô amando as músicas, mas estão muito rápidas, tá acabando muito rápido, meu Deus. Tá rápido demais. Cara, o Felipe Regi é muito foda, meu. Canta pra caramba, é um cara que tem... E olha a letra, cara. Dê mais amor do que você recebe. Quando as pessoas perceberem que o que falta é amor, o que falta é educação, é amor ao próximo, é respeito ao próximo. Cara, tudo vai melhorar. Meu Deus, cara, bora lá, bora lá, tô amando as músicas, só que eu tô achando curta demais, cara. Bora pra próxima. Próxima, além do dinheiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo é que a escolha de vocês. Um beijo e até a próxima.